Mulher Mulher que tem vida sofrida Desfaz qualquer trama da vida Quem sabe ser só Depende de ninguém E vive pras coisas que tem Mulher que tem a alma forte É flor de luz Não há quem corte Mas seu coração Anseia por prazer Quem vai nesse fogo Se ardeu Não há quem corte Não há quem corte Mulher que tem os pés Na terra Não vivem Quem vai que a vida é guerra Mas sua paixão Precisa saciar Quem vai nesse corpo Poder par Poder par A CIDADE NO BRASIL